Eletromagnéticos para o banco de dados que existe no universo, que é um campo de energia que já foi identificado cientificamente, que é chamado campo de ponto zero que é como se lá tem todas as possibilidades de você ser feliz, de você ser infeliz de você ser saudável, de você ser doente e esse banco de dados ele não julga ele diz, olha, você está aqui para aprender você pega no banco de dados que você quer agora você vai ter que conviver com a sua experiência aquilo que você acredita obrigatoriamente você tem que manifestar na sua vida e você tem que conviver com isso porque aí, qual é a lógica? se você percebe que aquela experiência que você está vivendo é uma responsabilidade sua você está criando uma condição favorável de ir entendendo as regras do jogo e se aquela experiência não está sendo boa você muda a frequência você muda o padrão você faz novas experiências é assim que funciona os grandes cientistas eles erraram milhares de vezes fazendo uma coisa ou outra mas eles não se derrotavam então o ser humano nós não somos seres perfeitos nós erramos a grande diferença é você se deixa derrotar você perde a esperança quando você erra ou você vai buscar o aprendizado e a superação